A MINHA HISTÓRIA DE VIDA Desde o primeiro trabalho, nem me recordo bem se foi o primeiro trabalho ou não, mas desde lá até hoje passei por muita coisa. Então, já, eu sou um batalhador. Com o Senat Tembe, jovem de 30 anos de idade, batalhador e que desde a tenra idade procura formas para subsistir. Sem vergonha de trabalhar para ganhar o seu pão, o primeiro negócio que fez foi a venda de combustível, apesar de ainda estar a estudar. Precisávamos de pão, né? Pelo menos não estávamos a roubar para ninguém. Já nem me lembro exatamente em que classe exatamente foi, mas estava no secundário e eu estava precisando de liberdade, né? Às vezes, falo para comprar roupa, algum material escolar, chapa, está a ver? Porque chegou algum momento que a minha tia já estava difícil para ela dar-me valor de chapa, essas cenas. Mas, já, o Cota nunca cresci com ele, não porque não nos entendemos, né? Tenho uma boa amizade, mas nunca convivei com ele. E a minha mãe, a minha mãe perdeu a vida e eu ainda, puto mesmo, nem conheci. Vivi com meus avós e de lá passei para a casa da minha tia, por causa de escola, né? Que já tinha que, já estava num outro nível, em que já tinha que estar aqui na cidade, eu posso dizer assim. Eu entrava na escola de noite, era a força do povo, já. Eu entrava de noite, então, durante o dia eu fazia o meu negócio, né? E o rendimento, pá, tinha que ser aquilo. Eu só precisava conseguir algum para poder comprar alguma cena. Então, naquela altura dava. Aquilo foi uma fase, foi uma experiência também. Enquanto eu não fizer mal a alguém, eu não me arrependo. Emprego é ambição para todo jovem. Kocenat, depois de terminar a 12ª classe, procurou emprego. Mas contou-nos que não teve muito sucesso. Eu tentei entrar para o mercado de emprego, só que foi difícil. Não me deu, não consegui. Então, optei em fazer algum negócio, né? Eu passei por eletricista alto. Também trabalhei no salão, tipo, salão de beleza, né? Fazia cortes. É ele, meu. E o seu currículo começou a crescer. Eletricista alto, barbeiro e depois padeiro. Quanto ao pão, eu aprendi com o meu tio, né? Foi com o meu tio, ele pegava no pé por acaso. Foi quando eu consegui uma pastelaria que precisava... Não, foi ele. Ele que conseguiu uma pastelaria que precisava de pasteleiro e padeiro. Está a ver? Fomos para lá. Eu ainda não era bom a fazer bolos. Não. Só entendia. Tanto que até hoje já esqueci, mas... Ok. Cheguei lá. Eu aprendi mais com ele. Fiz bolos, fiz bolos. Mas o meu forte era fazer pão. Porque eu gostava. Eu gostava de fazer pão. Eu olhava para aquilo como se fosse algo mais fácil. Não precisava de muitas voltas para fazer. Então, eu não gosto de complicações na minha vida. Então, chegou o momento em que saía o pão e o pessoal lá fora já estava a levar. Eu tinha que estar a fazer o outro. Até ele chegar. Era um bocado complicado porque as pessoas gostavam do pão dali, né? Tinha que estar sempre a fazer. Não havia descanso porque as pessoas sempre levavam. Todas as experiências que o Senat teve foram em busca de melhores condições de vida. Não parou por aqui. De vendedor de combustível para eletricista auto. Depois, barbeiro e ainda padeiro e pastaleiro. Surgiu um trabalho de reparador de telemóveis a nível de software. Que culminou com o seu mais recente trabalho. Chopelista. A vida, mano. A vida, bro. Eu acho que, de uma certa forma, qualquer pessoa nasce com alguma qualidade. Só temos que correr atrás das oportunidades e procurar exatamente qual é... Como é que eu vou dizer? O nosso talento, se calhar, posso dizer assim. O que nós temos de bom por explorar dentro de nós. E, ah, eu fui procurando, procurando e... Estou aqui hoje. Para entrar no Chopela, eu já trabalhava com software. Então, trabalhava com software. E eu vi que já não estava a dar para trabalhar com software. Porque as máquinas que eu estava a usar já não estavam em perfeitas condições. Perguntei a amigos, qual é o negócio que posso fazer? Eu fui perguntando, encontrei algumas pessoas, encontrei um jovem que trabalhava com o Chopela. Também disse, entra lá no Chopela. No início, para mim, aquilo não era nada. Eu ouvi o que ele disse. Eu, ah, ok, nice. E deixei assim, tipo, eu não tinha interesse. Eu, quando olhava para o Chopela, muitas das vezes eu via aquilo a passar sem passageiro. Então, eu ficava, tipo, what? Como é que as pessoas trabalham? Como é que eles trabalham? Porque passavam sem nenhum passageiro. Ou então, quando passasse, só tinha um passageiro. Estás a ver? Porque para mim, é tipo, para o transporte, eu conhecia a chapa. Eu via a chapa. Tipo, ah, a chapa é a cena. A chapa tem passageiros. É porque está a trabalhar. Não levou muito tempo para que o nosso entrevistado mudasse de ideia quanto ao Chopela. Procurou aprender como conduzir e teve sucesso. Mas, ficou em Banho-Maria até conseguir um Chopela para poder trabalhar. Acho que quase um ano. Procurei alguém que tivesse Chopela e que precisasse de motorista. Está vendo? Então, normalmente, funciona assim. Não é fácil ter dinheiro de Chopela. Principalmente, sem estar a trabalhar, sem estar a fazer um outro negócio. Então, hoje em dia, o que a malta faz? Eu encontro uma pessoa que tem o Chopela e precisa de motorista. Eu falo com a pessoa e me dá o Chopela e o trabalho. Então, aqui funciona como contrato. A gente faz um contrato durante, por exemplo, dois anos. Tu trabalhas durante dois anos a me dar um valor, que é a receita, né? E, depois de dois anos, tu ficas com a mota. Então, é assim que, hoje em dia, funciona a praça. De cabeça erguida, Kocenat faz a vida de forma honesta. Homem de mil e um talentos. Pela sua indumentária e corte de cabelo, não nos espantámos quando ele disse que tinha uma estrela pop dentro de si e que, já há bastante tempo, tencionava a brilhar. Música. Eu acho que música. Eu nasci já a gostar. Quando eu vivia na Catembro, tinha umas cassetes em casa. Os meus tios, os primos, etc. Só que eles já não usavam. Então, quando descia uma música que eu gostasse, eu gravava a música. Às vezes, gravava na parte final da música. Só que era só a instrumental. Que era pra poder fazer a minha letra. Naquela instrumental, tá vendo? Eu cantava ali. E, pra mim, já tava bom. Depois, passei pra cá, pra este lado. Depois da Catembro, passei pra cá, do lado da cidade. Um bocado de escola. Na escola, encontrei uns amigos que também tinham a mesma paixão pela música. Tivemos algumas gravações, mas também não foi grande coisa. Terminou assim mesmo. Não fomos pro lado nenhum. Parei de novo. Subidas e descidas. Mesmo com as paragens, a solução não foi desistir do sonho de ser uma estrela. De seu nome artístico, Marshall King, contou-nos que ele e seus amigos começaram a ganhar um pouco de visibilidade em 2015 com o grupo Trap House. A música que, pelo menos, saiu um bocado... Ah lá, foram duas até. Uma com Melasied Moss e Goizel. Foi What Do I Do I Die. Fizemos outra que... depois teve o remix, que é Não Vou Morir Agora. Yeah. Então... O grupo foi puxando. Foi puxando até... Estamos em 2020. Acho que até 2018. O grupo puxou até 2018. Epa. Tivemos algumas aparições, tipo, na TV. Alguns vídeos. Os vídeos? Nenhum passou na TV. Mas... Só no YouTube. Só me demos no YouTube. Mas depois disso, epa. Grupo é grupo, né? Às vezes tem... Quem tem mais vontade e outras pessoas já não. Estás a ver? Apesar da dispersão do grupo, King já não via a sua vida sem a música. Tanto que os seus projetos não pararam. Em finais de 2018, houve avanços. Eu gravei uma música com o Midwan. Gravei a música com o Midwan e... Não lançámos a música. Ficamos tipo, vamos fazer o vídeo. Essas cenas. Mas não fizemos o vídeo. Não filmamos. Não filmamos o vídeo. A música ficou... Ficou congelada. Então eu gravei a música Selina. Quando gravei a música Selina, não lancei em 2018. Lancei a música já em 2019. Acho que... Por aí em fevereiro, acho. Então foi a música que deu mais visibilidade. Visualizações. Partilharam. Ajudaram a partilhar essas cenas. Fizeram um challenge. Tipo, mandaram-me vídeos. Tens a ver? Mandaram-me vídeos. Eu partilhava aquilo sempre. Instagram, Facebook, Whatsapp. Tens a ver? Então, como as pessoas viam que eu estava a partilhar, cada vez mais mandavam-me vídeos. Então eu partilhava mais também. Então eu percebia que as pessoas gostavam da música. Então começaram a pedir o vídeo. Tipo, bro. Faz vídeo. Essa música é nice. Com o vídeo será melhor. Fiquei muito tempo sem fazer o vídeo. Promovi a música. Promovi janeiro, já deste ano. Foi quando eu filmei. Já filmei e lancei este mês. Tipo, semana passada ou ano passado. Já foi semana passada. Lancei semana passada. E já está correndo. Antes de fazer o vídeo, eu lancei a música Cai Fora. Aquela que come do ano. Só que as pessoas como... Sempre... Para as pessoas a novidade é aquilo que as pessoas vêem. Foi tipo o... A música Cai Fora. Foi depois de Celina. Estás a ver? Mas, opa, eu deixo assim porque as pessoas têm que pensar assim. Estás a ver? E eu acho melhor assim porque... Praticamente a minha primeira música foi Celina. Porque foi a música que mais puxou-me. Praticamente a minha primeira música foi Celina. Olha, baby, vem embora. Praticamente a minha primeira música foi Celina. Se não dá, vem embora. Mamacita, cai fora. Praticamente a minha primeira música foi Celina. Não te dar, vai embora. Os orocamas. Todas as horas que eu te dou. Os orocamas. Pelos presentes que eu te dou. Tu nunca fazes nada. Só sabes reclamar, nunca fazes nada. Estás sempre com as amigas. O tempo não é para mim, é só para as amigas. Ei, fala agora. Se tu quer ficar comigo, vai embora. Ei, fala agora. Se vem que não te ataca e forra. Marshall King trilhando o seu caminho em busca do estrelado e com o sonho de algum dia ser renomado. King arregaçou as mangas, puxou o ar e deixou uma mensagem para a juventude. Dizer que nada é fácil. Eu acho que com persistência, vontade. Porque tem que haver vontade. Vontade, persistência são as chaves. Nada vem, tipo, assim, facilmente. Talvez para quem já nasceu naquilo. Porque para mim não foi assim. Até hoje eu estou a batalhar, estou a bater as portas. Então é só ser forte, ser persistente. E eu costumo dizer que persistir não é insistir. Persistir não é insistir. As coisas acontecem, né? As coisas acontecem, dizem naturalmente, mas temos que ser persistentes. Sabermos também fazer o bem. Sabermos fazer o bem. Nós não podemos fazer o nome. Não podemos ter fama. E as pessoas conhecerem-nos mal. Estão a ver? Hoje em dia eu passo a qualquer sítio. As pessoas conhecem-me. Eu posso estar numa festa em que conheço, se calhar, 60% das pessoas que estejam lá. Mas por bem. Não há quem olhar para mim e dizer que eu fiz mal porque discuti com a pessoa, sei lá, etc. Não. Então eu acho que a melhor forma mesmo é praticarmos o bem. Já, temos que praticar o bem. Às vezes é difícil, né? Há pessoas chatas que nos tiram de sério, eu entendo. Mas manter a calma também é a melhor coisa. Então é isso aí. Persistência é a chave. E mais para frente as coisas. É só deixar Deus agir. Para finalizar a conversa, Marshall King deixou os seus contactos. Vamos começar pelo Instagram que é Marshall King Tudo junto, né? Marshall King underscore official Facebook é Marshall King Jr. Contacto Para shows Nem serei eu a atender. Não vale a pena ligar e dizer que serei eu a atender. Contactos para shows 8 4 3 6 9 8 7 8 9 8 4 3 6 9 8 7 8 9 Kocenat Tembe Ou simplesmente Marshall King O homem de mil e um talentos Foi quem nos contou a história de hoje. Um jovem que constantemente procura reinventar-se Para conseguir formas de sustento. Nunca desistas dos teus sonhos. Há sempre uma luz no fundo do túnel. Marshall King E o tema Selina A minha história de vida 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 Eu sei que uma comprensa Eu sei que uma comprensa Eu sei que uma comprensa O love me is for you I love when you dance, dance, dance for me I like when you shake, shake your body Eu te amo e não posso Eu te quero e não posso Me perder e não posso Me perder e não posso Quero que sabes que eu te amo E não posso ficar sem você Mulher O importante é que eu te amo Mulher E não posso ficar sem você Meu bem Vamos citar na cupenda I will love you forever Fama e viver vida louca Vou ter casa na Espanha Baby, I got plans for you 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 Eu te amo e não posso Eu te quero e não posso Me perder e não posso Me perder e não posso Eu te amo e não posso Eu te quero e não posso Me perder e não posso Me perder e não posso Eu te amo e não posso Eu te amo e não posso Eu te quero e não posso Me perder e não posso Me perder e não posso Eu te amo e não posso Tchau, tchau.